Hoje é o dia da agricultura familiar, 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vem desses produtores rurais. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, são pequenos, mas que tem um grande papel na nossa economia, né? Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Nós viemos aqui a uma tradicional feira da cidade de São Paulo, uma feira livre, para lembrar que justamente a maior parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E o governo federal incentiva esse tipo de atividade por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que somente no primeiro semestre de 2009 destinou cerca de 165 milhões de reais de compra diretamente do produtor, do agricultor, para institutos federais, como hospitais, quartéis, universidades, entre outros. Este valor já é maior do que o de todo o ano passado, quando foram adquiridos 150 milhões de reais em alimentos. E a expectativa é chegar até dezembro com cerca de 300 milhões de reais destinados ao PAA. Agora, este mercado é ainda mais promissor. Segundo o governo federal, pode movimentar cerca de 2,7 bilhões de reais. Tem potencial para isso, Carla. É emprego no campo e alimento na mesa do brasileiro. Com certeza. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Bom trabalho aí pra você. Bom trabalho aí.